A partir de agora, direto de Juazeiro do Norte, no Ceará, a tradicional missa do Padre Cícero. Amados irmãos e irmãs, queridos Romeiros e todos que nos acompanham pela TV, rádio e internet, bom dia, a paz do Cristo e a proteção de Nossa Senhora. Novamente nos encontramos para celebrar o mistério pascal de Cristo, fazendo memória do nosso querido Padre Cícero Romão Batista. Hoje também lembramos os martes coreano, Padre André Kim e o leigo Paulo Chong, que se destacaram pelo brilhante desempenho missionário. Nesta celebração, vivendo o mês da Bíblia e a luz da Palavra de Deus, somos convidados a refletir a importante necessidade de caminharmos na verdade e na humildade, firmes na fé e sempre a serviço do Reino. A exemplo do nosso líder espiritual, o Padre Cícero Romão Batista. Glorificando ao Senhor pela fidelidade e amor dos que dedicaram e dedicam suas vidas ao projeto divino, iniciemos a celebração eucarística cantando. Estamos reunidos para celebrar o coração de Cristo e nos alegrar. Vida é nossa força para caminhar, com alegria vamos festejar, com alegria vamos festejar. Venham de ouvir e vier no coração de Jesus, renovar a nossa fé. Venham de ouvir e vier no coração de Jesus, renovar a nossa fé. Venham de ouvir e vier no coração de Jesus, renovar a nossa fé. Todos reunidos no coração de Jesus, renovar a nossa fé. Venham de ouvir e vier no coração de Jesus, renovar a nossa fé. Venham de ouvir e vier no coração de Jesus, renovar a nossa fé. Venham de ouvir e vier no coração de Jesus, renovar a nossa fé. Em nome do coração de Jesus, renovar a nossa fé. Venham de ouvir e vier no coração de Jesus, renovar a nossa fé. Eu vos desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Venido seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quem está feliz de ser assim? Sejamos bem-vindos. Estamos reunidos nesta manhã, dia 20, na qual lembramos o nosso querido padre Cícero Romão. Quem é devoto do Padre de Embate Palmas? Obrigado pela presença. Em nome do nosso Bispo, Dom Gilberto, quero acolher a todos vocês. Não estar conosco, porque está em viagem. Acolho os padres da nossa diocese, os religiosos, os frades capuchinhos, padres da comunidade salesiana, diáconos permanentes da nossa diocese, diocese Romeiras, também padres Romeiros que estão aqui conosco, o padre lá da diocese de Serrinha, na Bahia, e entre nós também padres da diocese de Feira de Santana. Sejam bem-vindos. Estamos nesta cidade, fundada pelo padre Cícero Romão. Para bem celebrarmos, nós vamos pedir perdão. Estantezinho de silêncio, você e Deus, pede perdão. Confia na misericórdia de Deus. Cantemos. Senhor, tem de piedade dos corações arrependidos. Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós, Senhor. Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós. Jesus, tem de piedade, Jesus. Jesus, tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós, Jesus. Vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade de nós. Senhor, vem de piedade, intercedem por nós ao Pai. Vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade de nós. Senhor, vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade de nós. Deus, que é nosso Pai Todo-Poderoso, Ele é um Pai misericordioso. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Coloque no seu coração a intenção a qual você reza nesta manhã. Queremos rezar hoje pelo casal J. Ribeiro e Dona Maricélia, lá em Itabira, um casal de Romeiros, hoje completando 57 anos de casados, o J. Bezerra e Dona Maricélia. Todos os Romeiros que nos visitam, aqueles que rezam através dos meios de comunicação. Ó Deus, Criador e Salvador de todas as raças, por vossa bondade chamastes a fé a muitos irmãos na região da Coreia e os fizestes crescer pelo testemunho glorioso dos mártires André, Paulo e seus companheiros. Concedei que, pelo exemplo e intercessão deles, possamos perseverar até a morte na observância de vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, ensina e recomenda estas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme à piedade é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade que fazem da piedade, que fazem da piedade assunto de assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento. Porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmo com muitos sofrimentos. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Porque temer os que confiam nas riquezas, porque temer os que confiam nas riquezas. E se gloria na abundância de seus bens. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, e nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir. Nem dar ao homem uma vida sem limites, nem dar ao homem uma vida sem limites. E garantir uma existência imortal. Felizes os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Não te inquiete quando o homem fica rico, e aumenta a opulência de sua casa. Pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felizes os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Feliz os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Que nunca mais e nunca mais verão a luz Felizes os humildes de espírito Porque deles é o redor dos céus Felizes os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Aleluia, aleluia Fala Senhor, queremos escutar Fala Senhor, queremos escutar Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra Pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos Escondendo-os aos doutores Aleluia, aleluia, aleluia Fala Senhor, queremos escutar Fala Senhor, queremos escutar O Senhor esteja convosco Ele está dentro de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a Deus Naquele tempo Jesus andava por cidades e povoados Pregando e anunciando Do reino de Deus E também algumas mulheres E também algumas mulheres Que ajudavam a Jesus Que ajudavam a Jesus Que ajudavam a Jesus Com os bens que possuíam Palavra da salvação Glória a nós, Senhor Queridos padres, diáconos, povo de Deus O que nós podemos escolher para a nossa vida A partir desta palavra que nos foi proclamada nesta manhã O autor do Salmo 118, no versículo 105, diz Tua palavra é lâmpada para os meus pés E luz para os meus caminhos Vamos dizer juntos Tua palavra é lâmpada para os meus pés E luz para os meus Portanto a palavra de Deus é sempre esta luz Que resplandece sobre a vida nossa Nos indicando um caminho a ser seguido Ela sempre deve provocar interiormente Uma disposição nossa também A seguir o Senhor Por isso mesmo a liturgia da igreja Nos ensina A escutar e a também A clamar o Santo Evangelho Sempre em pé Para significar que nós estamos atentos A voz de Cristo E dispostos também a seguir Os seus caminhos Olhando para este evangelho tão curto Que a gente poderia dizer Mas não tem praticamente nada Para dizer para a nossa vida É o contrário Nesses versículos poucos Que nos são apresentados Do evangelho de Lucas Nós encontramos um roteiro Para a vida cristã Antes de mais nada O cristão é alguém que está a caminho Mas que não caminha só Mas que segue os passos de Jesus Veja o evangelho começa dizendo Que Jesus percorria cidades e povoados Fazendo o que? Proclamando o evangelho Anunciando a boa nova do reino Jesus passava pela vida dos outros Deixando a marca de Deus A novidade de Deus Uma palavra toda nova Que enchia o coração dos seus ouvintes De alegria De entusiasmo E de esperança E os sinais que Jesus realizava Que nós muitas vezes chamamos de milagres São na verdade a assinatura de Deus Para dizer que as palavras deste homem São palavras verdadeiras Salutares e de esperança E então seguia Jesus Os dois e também outras mulheres Que passaram pela experiência da força Transformadora e libertadora de Cristo E que agora se puseram a caminho E a serviço dele O cristão é sempre alguém que está no caminho Aliás a expressão no caminho Foi a primeira expressão para falar dos cristãos Quando por exemplo São Lucas fala no ato dos apóstolos capítulo 9 Sobre a conversão do apóstolo São Paulo Ele vai dizer Ele perseguia aqueles que estavam no caminho O cristão não pode ser alguém parado Mas é alguém que está sempre a caminho Mas não no caminho de qualquer pessoa Mas no caminho de Jesus Jesus vai à frente E nós vamos atrás de Jesus A gente não diz assim, né? Quando Jesus passar Quando Jesus passar Não é só estar no meu lugar Mas é estar no meu lugar E colocar-se a caminho também com ele Como as mulheres Como os doze Que caminhavam Não por caminhar Mas caminhavam nos passos de Cristo Que assimilaram também Aquela vida de Cristo E por isso foram capazes De testemunhar o nome de cristãos E depois da ausência física De Jesus Não temeram em também serem eles Proclamadores da boa nova Anunciadores da boa nova Até chegar aos nossos dias Todo cristão É um ser que está A caminho E em caminho com Jesus Mas também todo cristão Deve ser como Jesus Que passa pela vida Anunciando a boa nova Proclamando as maravilhas de Deus Enchendo o coração dos outros De esperança E não o contrário Jesus não caminhava Por caminhar Não era como gente doida Às vezes tem uma pessoa Que é meio pirada Que é assim, né? Lá na cidade que eu trabalho Tem um Que ele vai Para um sítio longe E volta Vai e volta O coitadinho No sol quente Com o pé no chão O cristão Não é simplesmente Um transeunte Um caminheiro Mas ele é como Jesus Alguém que caminha E que vai deixando O rastro de Deus Jesus caminhava Anunciando a boa nova Proclamando o amor de Deus Enchendo o coração dos homens E das mulheres de esperança O cristão também deve ser assim Passar pela vida dos outros Deixando a marca de Deus Anunciando o poder de Deus Proclamando a boa nova de Deus É isso que eu preciso ser É isso que todos nós Por força do batismo Nós fomos impregnados De uma vocação Que é a vocação Do discípulo missionário Que ao mesmo tempo Que está a caminho E no caminho de Cristo É também que está Pelos caminhos da vida Proclamando a boa nova de Deus Enchendo o coração dos outros Da esperança que salva Mas quantas vezes Nós cristãos Queridos Infelizmente Passamos pela vida dos outros Não deixando Rastro de esperança Mas de desespero Quantas vezes Por exemplo Você vai visitar Uma pessoa que está doente Pobrezinha Como ontem De manhã Eu amanheci Com a dor nos quartos Eram os rins Às vezes A criatura vai visitar Outro que está doente E ao invés De dar uma palavra De esperança De dizer Está certo Você está passando Por esse momento Mas vamos nos medicar Vamos confiar em Deus Vai dar tudo certo Vamos continuar lutando A pessoa diz assim Conheci um acumado Que morreu Começou assim Viu bichinha Não é verdade? Ou seja Você não é um anunciador Da esperança? Cadê a boa nova De Jesus? Ou o contrário Encontra uma amiga sua Ai mulher Olha faz tanto tempo Que eu estou rezando Pelo meu esposo Ai pois se eu fosse Tu nem fazia mais sacrifício Que ali não tem mais jeito Não minha filha O cristão Não pode ser alguém Que enche o coração Do outro Do desespero Do desânimo Da falta de fé Pelo contrário O cristão É alguém Que está impregnado Dessa experiência De Deus Como o padre Cícero Que foi capaz De passar Pela vida Deixando E marcando Os outros Com a presença De Deus De modo que passado Tanto tempo Nós continuamos Todo dia 20 E nos reunimos Nessa praça Para celebrar A sua memória E bem dizer a Deus Pelo seu exemplo De vida Amém? Amém O cristão É alguém convicto Convicto Da sua fé Convicto Da esperança E proclamador Desse amor De Deus Que é capaz De superar Toda desgraça Humana É assim que nós Precisamos ser Alguém que carregue Que enche o coração Dos outros De esperança Desapegado do mundo E suas loucas vaidades Como lembrava O apóstolo São Paulo Mas apegados Unicamente a sua fé A justiça A piedade E o amor Somos nós Que devemos ser assim Anunciadores Da boa nova Que o Senhor Nos ajude E que o Padre Cícero Interceda por nós Para que nós Que aqui estamos Aonde quer que vamos Por onde nós passemos Não sejamos instrumentos Não sejamos instrumentos Do desespero Do desânimo Da falta de fé E do amor Mas sejamos instrumento Da boa nova Que transforma o coração Dos homens e das mulheres Amém Amém Agradecendo ao Padre Paulo Evangelista Nosso vigário Foranho da região Lá Quinta Da nossa diocese Filho de Juazeiro Por esta reflexão Vamos agradecer Com mais Uma calorosa Salva de palmas Do jeito Romeira E agora nós vamos Apresentar a Deus Os pedidos E os agradecimentos Pois cada oração Nós vamos rezar Com a resposta Que nos será indicada Senhor Atendei a nossa prece Senhor Atendei a nossa prece Conduzi Senhor A igreja Na busca constante Da vossa palavra No ímpeto De resplandecer O testemunho Do desprendimento E de acolhida Aos cristãos Especialmente Aos necessitados Nós nos clamamos Senhor Atendei A nossa prece Propiciai Que os ministros Ordenados E leigos Assumam com humildade E bondade A missão Nós vos pedimos Senhor Atendei A nossa prece Seguindo os ensinamentos Do Padre Cícero Ajudai As famílias A se tornarem Santuários De vida mediante O diálogo O amor E a vossa palavra E a oração Nós vos clamamos Senhor Atendei A nossa prece Recompensai Os benfeitores E colaboradores E todos aqueles Que de boa vontade Participaram Com fervor Das celebrações Na festa E romaria De Nossa Senhora Das Dores Nós vos clamamos Senhor Atendei A nossa prece O silêncio do coração Dirige também A Deus Oração de agradecimento O pedido Que você faz Nessa manhã Expressa Tua confiança Essa esperança Eu confio Eu confio Em nosso Senhor Com fé Esperança E amor Eu confio Eu confio Em nosso Senhor Com fé Esperança Com fé Esperança E amor Por Cristo Nosso Senhor Amém É chegado O momento Da apresentação Das oferendas Coloquemos No altar Do Senhor O nosso coração E a nossa vida Você que nos acompanha Pelos meios De comunicação Também pode Contribuir Para a manutenção Da Basílica De Nossa Senhora Das Dores Tornando-se Um benfeitor Do nosso santuário Cadastre-se Através Do site Mãedasdoresjuazeiro.com Pelo telefone Que aparece Em sua tela Ou ainda Com os agentes Da campanha Presentes Aqui Em nossa tenda Ao nosso lado Dê o primeiro passo E o resto O bom Deus fará Cantemos Nosso coração É para ti Senhor Recebe ao Pai Nosso louvor No teu altar Nos apresentamos Apresentamos No pão e no vinho Que vamos consagrar A nossa Oh Maria Viremos ofertar No pão e no pão No pão e no vinho Que vamos consagrar Te ofertar Te ofertamos Nos nossos dons Apresentamos Nosso coração É para ti Senhor Para a glória Ele está no meio Deus eterno e todo poderoso Vossos vossos anjos e santos Nós os aclamamos Cantando a uma só voz Santo 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 Senhor Deus No universo Santo 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 Senhor Deus No universo O céu E a terra Proclama Proclama Vossa glória O santa Nas alturas Osana O céu E a terra Proclama Vossa glória O santa Nas alturas Osana O santa Nas alturas Santo 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 O santo Sangre Santo Santo Sangre Santo Santo Vem, dito o que vem, em nome do Senhor, ao jantar das alturas, ó santa. Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo. Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai, ó Sônia, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gilberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E, enfim, nós vos pedimos, tende piedade de cada um de nós, e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com os apóstolos e todos os santos que nos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Somos chamados a sermos portadores da esperança, presença de Deus. Por isso, convido você que reza conosco, através dos meios de comunicação, rádio, a TV, para unidos em oração, conosco que estamos aqui na praça da Capela do Socorro, a rezarmos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos ai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Filhos e filhas, da Mãe das Dores, Rainha da Paz, saudai-vos em Cristo Jesus. Sobeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Provai e vede como o Senhor é bom Felizes somos nós Que somos os convidados para participarmos Do banquete do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entrei em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salva É chegado o momento da comunhão Vamos participar com tranquilidade e silêncio Deste sublime momento Sem empurrões ou conversas Onde estiver aí uma bandeira vermelha Estará aí um ministro da Eucaristia Cantemos Chegou a hora da comunhão Vamos nos irmãos Vamos participar O sagrado coração se fez pauta a nossa liberdade É festa, é alegria, eu quero inspirar os pais e irmãos Com Cristo, nosso alimento, nosso sustento na missão Jesus, nossa reflexão Jesus, nossa reflexão Jesus, nossa reflexão A missa santa está pronta O pão do céu vamos comungar É Jesus que nos convida Do banquete partilhar É festa, é alegria Eu quero inspirar os pais e irmãos Com Cristo, nosso alimento, nosso sustento na missão Jesus, nossa reflexão Jesus, nossa reflexão Jesus, nossa reflexão É bom estarmos juntos Na santa ceia do Senhor É o Pai que nos é unir Pra viver do seu amor É festa, é alegria É eu quero inspirar os pais e irmãos Com Cristo, nosso alimento, nosso sustento na missão Jesus, nossa reflexão Jesus, nossa reflexão Jesus, nossa reflexão Jesus, nossa reflexão Amém todos Encombrei Meu corpo e sangue Eu vos dou Calma e todos Os uns aos outros Permaneci No meu amor É festa, é alegria Eu quero inspirar os pais e irmãos Com Cristo, nosso alimento, nosso sustento na missão Jesus, nossa reflexão Jesus, nossa reflexão Jesus, nossa reflexão Somos todos convidados A seguir nosso Senhor Partilhar o pão sagrado É Jesus, nosso redentor É festa, é alegria É eu quero inspirar os pais e irmãos Com Cristo, nosso alimento, nosso sustento na missão Jesus, nossa reflexão Jesus, nossa reflexão Jesus, nossa reflexão Jesus, nossa reflexão Somos família em comunhão Participando na missão Participando na missão Nesta mesa Somos irmãos Todos, nossa reflexão É festa, é alegria Eu quero inspirar os pais e irmãos Eu quero inspirar os pais e irmãos Oremos Nutridos pelo alimento dos fortes Na celebração Na celebração dos santos mártires Nós vos pedimos, Senhor Que seguindo fielmente a Cristo Trabalhemos na igreja pela salvação de todos Por Cristo, nosso Senhor Amém Peço a atenção de todos para alguns avisos Da nossa comunidade paroquial Quero agradecer a Prefeitura Municipal Pela possibilidade de transmissão desta celebração Para todo o Brasil e o mundo através da TV Na pessoa do Senhor Prefeito Arnon Mizerra Também do Vice-Prefeito, Giovanni Sampaio Que está aqui conosco Nossa gratidão Agradeço também a todos que colaboraram Participaram Em mais uma festa de Romaria De Nossa Senhora das Dores De forma bem particular Os Romeiros Sempre protagonistas Dessa nossa missão Nessa cidade fundada pelo Padre Cícero Romão Então para os Romeiros Para os missionários Que colaboraram na acolhida aos Romeiros Tanto da paróquia Como também do setor de segurança Servidores municipais Todas as secretarias Uma calorosa salva de palmas Obrigado Ainda hoje Aqui na Capela do Socorro Temos missa às 15h30 E às 17h Na Basílica Na Basílica Missa agora às 9h E às 19h Então quem Não pôde participar Que está nos acompanhando Através dos meios de comunicação Venham nesse dia Que lembramos A memória Do Padre Cícero Romão Quero também Avisar a todos Que está sendo distribuído Entre vocês Esse panfleto Esse foto que contém as informações Da campanha Para a troca do piso Próximo ano O Padre Cícero Romão Irá completar 150 anos De sua ordenação E nós queremos Que a casa da mãe das dores Onde ele iniciou os trabalhos Esteja ainda mais bonita E mais acolhedora Então estamos com essa campanha Maiores informações Nessa tenda aqui ao lado Nesse lado direito Busquem as informações E colaborem conosco Para dar esse presente ao padrinho Na paróquia Na casa da mãe das dores Onde ele iniciou os seus trabalhos Pastorais Rapidamente peço a vocês A atenção Que o Frei Raimundo Representando os frados Capuchinho Tem um convite para nós Batizados E enviados em missão É o tema da festa De São Francisco Deste ano de 2019 Queremos convidar a todos vocês Devotos e devotas Para participar conosco Do dia 24 De quarta-feira Até o dia 4 de outubro Da grande festa De São Francisco Das Chagas Aqui em nossa cidade do Juazeiro E amanhã a partir das 15 horas No Pátio das Almas A grande concentração Para a nossa Carreata de abertura Todos vocês São convidados Muito obrigado Próximo dia 27 Nós vamos estar lá em Canindé Eu, Padre Cícero José Juntamente com o nosso Bispo Dom Gilberto Para a noite dos Romeiros Do Padre Cícero Da mãe das dores E de São Francisco Lá em Canindé Então quem desejar Ir a esta arrumaria Procurar o Zezinho Aqui Na Capela do Socorro Está organizando um grupo Para a Iacanindé No próximo dia 27 Quem está visitando Juazeiro Levante o braço Romeiros Lá de Palmeiras Dos Índios Alagoas Romeiros de Presidente Dutra no Maranhão Onde o Padre visitou Bem-vindos Os demais Romeiros Todos os devotos Viva o Padre Cícero Romão Viva Viva Nossa Senhora Das dores Viva Viva Frei Damião Viva 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 o Mons. Murilo Viva E agora o Viva Para chegar lá no Pará O Dom Gilberto Está escutando Viva Nosso Senhor Jesus Cristo Viva Não chegou nem Em Alagoas Imagina em Santarém É longe Viva Nosso Senhor Jesus Cristo Viva Obrigado pela presença Dos padres Religiosos A equipe de liturgia E a todos vocês Nossa eterna Gratidão O Senhor Esteja convosco Ele está no meio de nós Que o Senhor Vos abençoe E vos guarde Amém Mostre a sua face E se compadeça E se compadeça de vós Amém Municipal Ao Padre Cícero Romão E aos Romeiros Glorificai o Senhor Com vossas vidas Ide em paz Que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Graças a Deus Gostaria A Hebrews A Tchau, tchau. Tchau, tchau.